Você vai ver agora um show maravilhoso de polidance. Polidance. É uma coisa sensual, uma coisa... O Jack Tyson lá do Leme, Jack Tyson fica da porrada ao tombo, ele fez o curso de polidance, mas só que foi num pau de tempo, porque ele é muito grande, muito forte e automaticamente não dava pra fazer no polidance. Mas a Luciana Picorelli invadiu um concurso de polidance e aprendeu os segredos de atividade que mistura exercício físico com sensualidade. Olha só a reportagem e veja o trabalho só. Olha aí. O Balanço Geral vai mostrar uma dança bem legal. Bem sensual. E pra você, esposa, que tá afim de dar aquela apimentada no seu casamento, eu vou mostrar tudinho a partir de agora. Vem comigo. Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão. Vocês vão tudo dançar agora? Todo mundo. É pra enfeitar? Pra enfeitar. Pra ficar bonito. A gente pode ver sua roupa, tá toda de rosa, tá bonito. Pode ir lá dançar pra gente um pouquinho? Posso. Eu queria aprender também. Também, eu te mando. É porque em casa a situação não tá muito boa, entendeu? Então, mas a gente faz o fitness, cuida do corpo, ganha o sensual de brinde. Olha, gente, não é só mulheres que ficam dançando naquele... É pau, né? É pau? Qual o nome? Qual é o nome? Pau. Tem homens também. Eu já lavei o meu carro, o meu lençou. Já tá tudo preparado, tudo entre a minha voz. Vira, fica a vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar com nessa gata. Me liga mais tarde, sem balada. Quero que te consiga, na madrugada, tão só. Na hora lá não dá uma doída, não? Não gosta, não. Dependendo do movimento que você faz, não tem problema nenhum. É no palco o nome daquilo que eu não sei. Ah, no palco? É o pole. Hã? Você tá perguntando no maestro? É o pole. Ah, o nome daquele é pole? É. Você tá vendo? A vergonha que você faz eu passar? É a barra mais famosa. Muito prazer. Luciana. Você é verdade que esse pole dance ajuda a sustentar bastante relacionamento? Olha, eu acredito que sim, quem usa? Eu não dancei ainda pro meu namorar. Não consigo ver o pole sensual. Vejo pole fitness. Ela falou que não é sensual. A gente tá trabalhando com a autoestima feminina, a gente tá trabalhando com o corpo em seu bem-estar. Trabalha flexibilidade, lateralidade, fortalecimento, toda a desenvoltura, coordenação, lateralidade. Então, pole dance é uma atividade completa pra mulher que tá se desenvolvendo fisicamente e também o seu lado feminino natural da sensualidade. Qual o estilo de música pra sensualidade que elas podem colocar pro marido dar aquela... É um eletrônico numa batida. Eletrônico. Música bacana, um ralzinho. O hip hop pega melhor. Música Música Quanto tempo pra mulherada ficar com aquelas pernas assim toda abertas? Porque se eu fizer aquilo eu vou quebrar a minha perna, eu não vou... A partir de três meses de aula você já tem resultados incríveis. Três meses? Três meses. O marido fica com borracha forte? Por favor, né? Ai, se não ficar... A gente começa com caminhada. Música Ali já está sendo julgado, é um concurso de polidense, né? E os jurados estão julgando atitude, carisma... Atleta, vive a paixão. Oi, você ganhou? Não, eu não ganhei. Puxa vida. Mas valeu muito a participação. Tudo bem? Vai me zoar, tudo bom. Você ganhou, não foi? Ganhei. Mas parabéns. Oi, você perdeu. Você acha que faltou o quê pra você ganhar? A barra estava escorregando bastante, né? Música A outra menina disse que ela não ganhou porque o pole dela estava muito escorregadinho. O meu estava prendendo demais. É melhor quando prende ou é melhor quando solta? Não sei, depende do momento. Fiquei emocionada aqui com você no pole dance. Obrigada. Emocionante. Obrigada. Muito bem. Eu tentei falar com ela, mas acho que ela não... Ah, talvez não tenha visto. Será que foi porque ela perdeu? Não, com certeza não. Aqui o espírito é esportivo. Eu queria que você tivesse ganhado. Eu agradeço a torcida. Mas é só perguntar para os jurados o que eles analisaram. Não consigo entender também. Eu adoraria ter ganhado. Ah, tudo bem. Gostei mais de você? Bom, obrigada. Você, para mim, foi a melhor. Obrigada. Isso vale muito para mim. Você vai ganhar o quê? Se eu ganhar, eu ganho o pole. Você vai colocar a barra onde? Na minha casa. E tem espaço? É, a gente dá um jeitinho. Dá para armar. Tá bom. Não sei, na sala, qualquer lugar, a gente inventa. Na sala? Pode ser, a gente inventa. Bom, espero que vocês tenham aprendido direitinho. Eu vou me despedir. Tchau. Manda um beijinho para o Wagner Montes. Um grande abraço, Wagner Montes. Olha assim, um abraço. Um abraço, Wagner Montes. Muito sucesso. Gostei desse abraço. Um beijinho para o Wagner Montes. Beijo, Wagner Montes. Assiste todos os seus programas. Então, Wagner, eu vou ali e quando voltar já vem. Um beijo. Tchau.